Negra do Babal Negra do Babal Negra do Babal Ai, ai, amor Você mordendo meu pescoço, sinto seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinha, eu fico molhadinha Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canudinho, assim toda manhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canudinho, assim toda manhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canudinho, assim toda manhã Eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Amém.